Peguei, 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 peguei. Ele tá se escondendo de mim, eu vou pegar. Tô brincando. O lugar é bonito, hein? Olha que triste. Olha lá, olha lá. Ele gosta de brincar, quer ver? Ah! Ah! Ih, ih, ih. Quase que eu peguei o rabo dele. Vamos! Ele quer brincar, de se esconder. Olha lá, quer ver, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí